Boa, perfeito Luiz Perfeito Luiz Muito bom Luiz Mexe na cabeça E abre ele Lembra de ir para trás também Se botar a base muito para trás você coloca o cotovelo no chão e sobe Não pede a pegada da perna não Pode usar a aranha lá Luiz Para abrir um pouquinho mais ele a aranha lá e a massa abrir Aí, essa daí Fizou no quadril Fizou no quadril Aí Luiz Boa, bota o triângulo invertido Bota o triângulo invertido Vai atrás também Se você sentir que está pesado, vai atrás Aí Aí Bebe essa bunda agora Bebe essa bunda agora Isso, cara O bolo não pode ir agora, não vai pegar a aranha Agora aranha, aranha, aranha Baranha Perfeito, perfeito Boa Chuta na base, chuta na base, chuta na base e bota aqui o leg Chuta na base e bota aqui o leg Se for para trás Luiz, você sai atrás dele Cotovelo no chão e sobe Vamos lá Começa a balançar ele, mexe na cabeça dele Mexe na cabeça dele Dois minutos Luiz Deu minuto, deixei pra gol do score não Deixei pra gol do score não, vamos Toma ação da guarda aí Luiz Isso, toma ação, toma ação mesmo, vamos Isso, vamos Aí agora, agora, carrega, carrega Luiz Carrega, tem que carregar Luiz Tirar ele da base Carrega, carrega Aí, já vem bolando, já vem bolando o quadril Já vem bolando o quadril Já vem bolando, já vem bolando Isso Aê, chuta agora Chuta, aê, bota pra baixo Aê, bota pra baixo Bota pra dentro, puxa pra dentro, não perde esses dois Não perde esses dois Não perde esses dois Não perde esses dois Não perde, não perde Lista, a combatividade tá muito boa Atenção de novo na entrada dele, tá? Vamos lá, atenção na combatividade aí Você tá muito bem De novo, de novo, atenção na combatividade aí Deu nada, deu nada Vamo lá Vamo lá Vamo lá Tá zero a zero, tá zero a zero Tá zero a zero, Luiz Aê Quando der pode puxar Pode chamar de guarda, Luiz Pode chamar de guarda Que a gente passou a guarda não Ô professor Uma rodada, pessoal Uma Uma Pessoal, uma rodada Lucas, agora Pessoal, vamos Chegaram na calma Cabeça na treina Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Passar, vamos lá Passou Aê, traz lá cá 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 Traz 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 Vamo Vamo Não perde a perna E bora nas duas agora E bora nas duas agora E bora nas duas agora Vai nas duas, vamo 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 Aê, vai, 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 vai Aí, amassa agora os leis dele Pra sair agora, Luiz As duas As duas As duas As duas As duas Não perde a perna Pra ele não fugir Aí, não perde a perna Não perde a perna Não perde a perna Vamo Embola as duas, embola, continua embolando Continua embolando Vamos, vamos, vamos Vamos Vamos, isso Invertida, vamos Vamos, vamos Agora, agora, Luiz, vamos Vai, 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 vai Traz o pé, traz o pé, o outro pé Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos, para não Para não, aí, para não Usando aqui na cor, esse mesmo, vamos Vai, 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 vai Vamos lá Luiz. Você está no bar da situação. Uma saída da oposição, uma saída, não, pô, você tá de brincadeira. Uma saída da oposição não existe, não existe. Porra. E aí, vamos lá. Obrigado.